Bem, fiquistas, este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa autoestima, do nosso amor próprio e do nosso título. Foi para vocês, graças a estes homens que estão aqui atrás, comandados por um grande profissional, Bruno Lages, também dizer-lhes que há uma confirmação de tudo também que temos feito no Seixal. Hoje estão aqui oito jovens formados no Caixa Futebol Campos. Este título é para vós, é para toda a lusofonia, é para Portugal e prometemos, de certeza, no próximo ano queremos estar aqui novamente. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Obrigado!